Eu sou Nelson Gatinho e sou o candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Salvador e Quintos. Assumo este desafio com muita honra, responsabilidade e com muita humildade, encabeçando uma equipa de mulheres e homens muito empenhados em trabalhar pela nossa freguesia. Muitas destas pessoas que integram esta lista têm uma vasta experiência em gerir empresas e instituições. E é com essas pessoas e com todas as outras que queremos gerir a nossa União de Freguesias e a Fundação Joaquim Norro Poço. Queremos repavimentar a Rua Professora Lili e concluir a rua nas traseiras do respectivo luteamento. Requalificar toda a zona do barranco entre a passagem pedonal e a ponto de acesso à aldeia, bem como qualificar o Parque de Merendas no Rio Guadiana e criar uma pequena praia fluvial. Vamos também construir um espaço multiusos para a realização de pequenos eventos, bem como instalar iluminação decorativa nos principais monumentos de Quintos e Salvada. Queremos atribuir cadernos de atividades a todos os alunos que frequentem a oferta escolar da União de Freguesias. Promover oficinas de verão, campos de férias para os jovens da nossa freguesia. Gerir, manter e reflorestar o perímetro florestal salvada cabeça gorda. Trabalhar com todas as associações para promover as nossas freguesias. Queremos atribuir um subsídio anual a todas as associações culturais e desportivas da União de Freguesias. Requalificar a Rua do Monte Sevinha. Construir um bólico esportivo e uma zona de lazer na Salvada. Asegurar os postos de trabalho e as condições dos funcionários, bem como prestar contas da Fundação Joaquim Honor Repoço. Estas são algumas das nossas propostas para as nossas aldeias. Queremos trabalhar por salvar de Quintos e por isso apelamos ao seu voto no PS no próximo dia 26 de setembro. Transcrição e Legendas por Quintos e Legendas por Quintos e Legendas por Quintos e Legendas por Quintos.